Salve, salve galerinha, aqui é o Elton. E aqui é o Joel. A gente reagir a mais um vídeo lá do canal do Cleberianos. Isso aí. Você fez o nome do vídeo e é por essa, eu não esperava. Mais um vídeo que eu escolho pela thumb mesmo. Tô olhando lá, vi a thumb, escolhi. Tem uma gosta. É, oi! Lembrando que como sempre, o link do vídeo está na descrição, também o link do nosso canal de lives e também nossos Instagram, mano. Segue lá todos, vai lá no canal do Cleberianos, se tu não é inscrito, no canal dele. É isso. E bora lá pro vídeo, sem enrolação. Verdade, bora lá ver como é que é isso aí. Vamos lá, play. Eu vou chegar a gozão, né? Pera aí. É o Ratinho, mano. Por essa você não esperava, não é mesmo, Ratinho? Joguei. Tomou um shot in the face. Eu não queria dizer que você fez isso, como é que você conseguiu fazer isso? Ah, cara, você sabe como eu sou? Eu sou muito frio. Eu tô meladinho agora, cara. Tu tá meladinho, ah, Rato. Não é você que tá meladinho, é pra você que tá sentindo dor. Eu tô tudo meladinho, não sei o que aconteceu. Ah, que droga. Ah, enfim, estamos aqui mais uma vez com o amigo Rato Joga do canal Rato Joga. Isso aí, até estourou meu tímpano. E hoje vamos ver mais memes do iFune. Porque eu adoro o iFune, né, Rato? O que você acha do iFune? Você acha qual o iFune é? Aham, ou uu? IFune. É isso aí, galera. Então vamos lá, hein? Vamos começar. O PS2 velho do meu primo. Eu ganhando o meu primeiro console. Cara, é pior que eu não tive isso de ganhar console de primo, tá ligado? O que eu ganhava dos meus primos era, tipo, roupa velha, tá ligado? O que eles não usavam mais. O melhor dia que o meu irmão chegou com o PS2 em casa novinho, desde a loja, cara. Nossa, foi a maior diversão, cara. Qual foi o seu primeiro console? O PS2? O meu também foi o PS2 no primeiro console. E aí você viu, gente, tá no PC agora, né? Até hoje eu tenho um PS desguardado em casa, mano. Tá funcionando, mas eu não jogo, né? Peraí. Nossa, você tem alergia a FIFA? Eu tenho alergia a Xbox. Tô zoando, não vou entrar nesse tópico não, só eu vou falar, tipo, ele é Xboxista, ele é caixista, ele é sonista. Gente, eu não ligo pra videogame, tá ligado? Eu só jogo em fome. Ele é idiota, mano, é idiota. Eu demorei pra desbloquear uma PS2, cara. Eu fiquei, tipo, uns três anos jogando com ele bloqueado. Eu desbloquei. Eu nunca desbloquei. Pera, tu tinha que ter essa anandas original, é isso? Aham, original. Cara, mentira, cara. Onde tu comprava? Na Shopping, Shopping. Cara, então tu é rico, velho. Porque é uma fortuna isso. Não é tão. Cara, eu lembro que o jogo de PS2 na época era 60 reais, 70 reais. Baratinho era quando tu achava um por 50 reais, tá ligado? E, tipo, isso era muita grana na época. Muita grana. Ah, tá, então hoje é? O meu PS2, eu pedi isso desbloqueado. Só que, gente, tipo, os jogos principais eram tudo original, que eu me lembro que o meu irmão comprava, que o meu irmão trabalhava na época. Cara, que doido, velho. Eu nunca conheci ninguém que teve jogo original de PS2, tá ligado? Code of War. Nossa. Tu tem cara daquele tipo de pessoa que falava Good of War. Você lembra o DJ lá, o David Guetta? David Guetta, tá ligado. Eu chamava ele de David Gavetta. David Gavetta? Te amei. Quem será o Homem-Aranha? Peter chegando todos os dias em casa. É. Né, cara? Não tá... É, cara. Quem será? Quem será? Eu, acidentalmente, clico no chão por 0,00... Calma. Eu, acidentalmente, clico no chão por 0,00, 0,1 segundo com minha pá de eficiência 5. Ah, isso daí é meme de Minecraft, ratão. Caralho, cara. Os caras são muito maneiras que eu visteio, né? Ah, tu é que... Essa caratera aqui tá me lembrando uma coisa. Ah, não é o meu rato. Não, não é o seu, rato. Não é o cozinho da mãe do Léo? Caralho, é o cozinho dela. É verde, né, rato? Oba! O salgadinho tá com fitinha outra vez. Será que voltaram a dar figurinha de dinossauro? Ganhe um carro. Nossa. Aí ele ganhou o carro, ó. Queria figurinha de dinossauro. É! Preferia figurinha do que o carro. Mas, cara, é verdade, né? O que aconteceu com os Tazos? Dava tão certo. O que é Tazos? Tu não sabe o que é um Tazo, rato? Mentira. Não. Tazos. No seu aí deve ser, sei lá, cacetinho ou alguma coisa do tipo, ó. Isso é Tazo. Que putado, gente. Ah, nunca tive isso. Como assim, cara? Qual o teu problema? Teve um PS2 com jogos originais, mas não tinha Tazo. Ah, eu não... Nossa, velho. Ah, entendi. Você é esquisito. E, tipo, do nada parou com Tazo. Acho que é bagulho de publicidade infantil mesmo, que eles proibiram, tá ligado? Eu pensei que ainda tinha. Não, não, não. É porque teve um ano aí que teve uma parada de publicidade infantil. Que bagulho de marketing, tá ligado? Que eles proibiram, parece, propaganda de brinquedo na televisão. Eu não sei se é isso. Não sei se eu tô falando bosta, mas eu lembro de uma parada assim. Que idiota, cara. Tem que estudar aqui criança mesmo. É, então, gente. Próximo mesmo. A senha da minha conta no site de hentai. A senha da minha conta no banco. Cara, quem é que tem senha em conta de site de hentai, cara? Quem tem sim, qualquer site de pôr. Cara, não. Tem gente que tem senha pra zoar. Tá ligado? Tem gente que queria, sei lá, o... Ex-fulador de vaginas de 999. Só pra poder comentar coisa engraçada, tá ligado? E fazer meme. Agora, tipo, quem tem conta em site pôr, né? É muito triste, né, cara? Se for parar pra pensar, velho. Pô, minha senha do banco é muito fácil, hein? Me fala aí só pra mim, vai. Não, o vídeo vai escutar. Vai, não, pô. Fala aí, fala aí. Vai, nada pra falar. Que isso, ratão. Que isso, cara. Isso, mano. Próximo e-meia. Mário. Parabéns pelos cinco meses sem pagar pensão. Que isso, mano? Não, cara. Meteu o boneco na pit e foi embora. Cara, você vai que prisão, cara. Por causa de saber que o cara vai passar vergonha com você de casa. Não entendi o que você falou, mas eu concordo 100%. Ninguém. Ah, crianças disfarçadas em filme. Cara, de saber que uma vez vai ser um bagulho mais ou menos disso aí, tá ligado, comigo. Eu via desenho animado, né? Aí de vez em quando, sei lá, o pica-pau tava correndo do vilão lá. Aí ele parava, se disfarçava, chegava pro vilão. Ah, ele foi por ali. É verdade. Obrigado, senhor. Ia atrás do pica-pau, tá ligado? Achando que tinha ido pra lá. Uma vez na escola, eu lembro literalmente disso, cara. Eu acho que eu tinha fugido de sala. Alguma parada assim, tá ligado? Então eu não podia beber água, alguma parada assim. Eu era criança, foi a primeira escola que eu estudei. Aí nisso eu fui no bebedouro, né? Saí correndo assim. Aí foi a professora, viu, passando por mim assim. Eu olhei pra ela. Ah, ele... O crebinho foi por ali, ó. Aí ela, ah, obrigado. E ela saiu andando, né? Eu, caraca, funcionou. Aí quando eu fui sair andando, ela chegou. Ah, acho que ia me enganar, né? Eu, ui. Nossa, isso. Meteu louco, cara. Tentei fazer a psicologia. Não funcionou. Cara, faz isso que eu tava muito louco. Muito louco o mesmo que aconteceu quando eu fui pra escola. Eu tinha dormindo tudo em aula. Eu acordei antes de ir pra escola. Eu tinha uns, acho que uns sete anos, sabe? Eu ia me ir pra escola de tarde. Era pra estar lá meio dia. Tudo era tarde, então. Sim, sim. Aí eu acordei... Tem horas que minha cabeça fica assim. E o dia eu fico assim, tá ligado? Tipo, eu perco realmente a linha de raciocínio, cara. Tá ligado? Eu fico... Caraca, mano. É muito difícil de entender. Mas é isso. Quando ele tá contando uma coisa assim, alguma história, porque, mano... Vai embolando a linha, sei lá. Era pra estar lá meio dia. Tudo era tarde, então. Sim, sim. Aí eu acordei. Pause. Eu fui olhar o relógio e tava meio dia pra mim, tá ligado? Aí eu falei, cara, eu fui pra escola. Aí eu me arrumei as peças. Peguei tudo. Saí correndo no meio da rua. Atravessei. Mano, eu fui correndo muito rápido pra escola. Tipo, não tem noção. Eu cheguei na escola. Tava tudo fechado. Eu olhando assim pra escola. Era dormindo. Eu olhando pra escola, já tinha todo mundo entrado. Tava tudo fechado. Aí eu cheguei na cossinha, eu falei, pô, não dá pra entrar, né? Mas aí o cara falou, não dá. Sinto muito. Aí eu voltei em casa a pé. Cheguei em casa, deitei. Aí meu pai chegou em casa. Eu falei, rapaz, eu voltei pra escola, só que eu faltei. Por causa que eu acordei muito tarde. Aí ele falou, mas agora que é nove da manhã? Que? Caralho, você então tentou entrar na turma da manhã, cara. Eu tentei entrar na turma da manhã, cara. Eu fiz um desarratado. Como é que você olhou no relógio, já era meio-dia? Ah, porque tu não sabe contar. Eu acho que eu tava, tipo, dormindo, sonho, velho. Nossa, velho. Que maior que visite. Tu teve um desarratado. Eu fiz um puta rolê. Aí sabe qual é o detalhe? É tipo quando você dorme à tarde. Isso. Aí você acorda, assim, sei lá, anoitecendo, sei lá, e pensa que é de manhã. Exatamente. Fica totalmente perturbado. A única coisa que aconteceu, assim, tipo, de eu ficar, assim, perdido, mano, que eu lembro, fora isso de dormir à tarde, que eu tô falando, é eu ir pra escola e, tipo, eu tava dentro de casa andando, 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 e a pessoa que ia me levar pra escola, né, que ia me levar a me trazer todo dia, esperando, e eu rodando dentro de casa. Aí ele perguntou, tá caçando o quê? Minha bolsa. E a bolsa nas costas, tá ligado? Acontece. E o povo ficasse acabando, só rindo de mim. Eu falei, ah, quer saber, eu não vou, eu já fui de manhã. É, foda-se, tá ligado? Não, imagina o pior acontecer, imagina se você tivesse conseguido entrar. Imagina se você chegasse no horário da manhã, aí você entrasse na sala de aula, com aqueles alunos diferentes, tu ia ficar, tipo, cara, que porra, tu ia achar que, sei lá, tu foi pra outro universo, tá ligado? Eu ia ter aula na maior lei, tá ligado? Foda-se. Eu ia ter aula normal, cara. Imagina se você tivesse que estudar duas vezes, tu ia ter que estudar de manhã e de tarde ainda. Caneta em São Paulo. É uma caneta normal. Caneta no Acre. É um dinossaurinho. Caneta no Rio, uma bala. Ah, tu, como é que seria a caneta do sul? Seria, tipo, aquele canadinho do Chimas? O Chimarrão? Ia ser um cacetinho, cara. Ia ser um cacetinho, né, verdade? Um cacetinho, isso que tu bate. Bate? Faz uma caneta aí do sul, editor. Pau no teu cu. Tomou, editor, idiota. Eres sexualmente ativo? Mamã, pode sair um momento? Não. A vergonha, cara, de falar aqui, de falar na frente da mãe que ele não transa, tá ligado? Não, mas acho que tu já tem vergonha disso aí? Tu tem vergonha, tipo, de falar alguma coisa assim? Não, porque a família não fala sobre isso, tá ligado? Tu sabe como eu sou diferente de todo mundo. Cara, o rato. Eu sou mais solto com os pais dele do que o rato, tá ligado? Com os pais dele. Tipo, o rato é assim, ó. Tá todo mundo na mesa conversando e tal. Pô, o Shimas é mó bom, né, caralho? Todo cariocão lá, o pai dele, é, bate, é. É o rato. Tá ligado? O cara é todo travadão, cara. O rato na frente dos pais é outra pessoa, cara. Não parece o rato. O rato é muito travado. Eu sou duas pessoas, você não me conhece. Eu tenho duas personalidades. Eu acho normal, tá ligado? O cara que vazou imagens de Homem-Aranha 3. Cara, esse pai foi a Marvel que vazou isso só pra poder gerar a vida, tá ligado? Eu acho que as empresas fazem isso, cara, pra vazar as lojas. Fazem sempre, mano. As empresas fazem isso, porra. É óbvio que faz. Só pra poder gerar. E que imagem faz que vazou? Vazou a imagem do Homem-Aranha? Não vi? Vazou o... Posso falar? Minha mãe abre a porta do quarto. Eu olhando fixamente pra tela inicial do computador. Ah, isso aí que vi. É sempre assim, cara. Não é só minha mãe, não. Todo mundo que chega aqui atrás de mim, tipo, eu já boto a tela inicial. Eu posso estar fazendo nada, cara. Eu posso estar editando vídeo. Sei lá, eu posso estar jogando LOL. Se alguém aparece atrás de mim, eu automaticamente vou pra tela inicial do computador e fico clicando, tá ligado? Fica atualizando, tá ligado? Eu sou eu, cara. Eu tava vendo teu vídeo, do vlog, tinha eu. Fiquei, cara, vai todo mundo, velho. Aí, Rato, menininha gamer, hein? Qual será o jogo que ela tá jogando? Hum, vamos ver. Ah, é o jogo da louça, Rato. Ah, ó. Nossa, ela faz bem. Ela ganhou. GG, ela ganhou, moleque. Cara, que merda, cara. Que bagulho misógino, tá ligado? Mas então é isso, cara. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Meu pau no teu rabo. Desse inscreva no canal, cadê o meu pau no teu rabo. Deixa o seu gostei. Esse meme aí foi só pra colocar a thumb, né? Foda. Calma, dá até a descrição. Meu pau no teu rabo. E até o próximo... Isso aí. Falou, hein? Vou atirar em quem, Rato? Quem é que tá ali? Fala aí, quem é que tá ali hoje? Ah, só que tu vai atirar? Só que tu vai atirar? Ah. Calvo, o calvo. O calvo, o Léo tá ali? O calvo, o calvo, o Léo tá ali. Atira ele, vai. Eu deixo, eu deixo. Desculpa, Léo. Sabe como é, né? Amigos, amigos, negócios à parte. Era, pô, editor, ter botado a foto do Léo. É, a foto do Léo, né, mano? E, editor, vacilou bonito aí, hein? Na moral, esse meme, o final, eu não entendi, não. A menina... Lavando louça. Tinha um problema na mão? Como é que ela tava tremendo depois, quando foi beber? Eu não entendi. Eu realmente não entendi. Mas eu não vou reclamar, porque tava maravilhosa ali. Eu acho que a piada era, tipo, mulher. Eu não reclamo, não. Jogando, tá ligado? Aí o jogo lava louça, tá ligado? Ah, pode ter sido isso também, realmente. A piada era essa. É. Enfim, é. Pode ser isso mesmo, cara. Olha isso aí, cara. Bravo. Muito bom. Realmente, esse aí foi só pra thumb, mano. Com certeza. Foi. O rato é incrível. Às vezes, é porque, assim, eu tentando entender, dá vontade de rir, só de ouvir a voz dele, ele tentando explicar alguma coisa, tá ligado? Eu gosto do rato. Cara, é da hora. E é muito bom, mano. E é mais um daqueles que quase não tem meme, né? É, tipo, é só conversação ali e tudo mais. Mas, cara, muito bom. Não dá nada, vó. E é isso aí, galera. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like. Isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.